Eu tô aqui pensando em você, meu nome é saudade, sobrenome é querer Querer te ver porque meu coração ficou mal acostumado Ficou daquele jeito, sem cuidado, abandonado, feito filho, sem mãe E eu, sofrendo, querendo o meu ex, nove, nove Avisei meu coração que você vai voltar Isso é prova de amor, você nunca me abandonou Tinha casa, comida, potinha, xaranga, depois de você desandou Isso é prova de amor, você nunca me abandonou Tinha casa, comida, potinha, xaranga, depois de você desandou Estrela da minha vida, você me faz também Arranca do meu peito essa aflição Isso é prova de amor, você nunca me abandonou Tinha casa, comida, potinha, xaranga, depois de você desandou Isso é prova de amor, você nunca me abandonou Tinha casa, comida, potinha, xaranga, depois de você desandou Isso sim é prova de amor, você nunca me abandonou Isso sim é prova de amor, você nunca me abandonou Isso sim é prova de amor Vai! Vai! Joga! Vem! Joga! Eu tinha certeza que esse dia chegaria. A verdade prevaleceu. Não importa a situação, a gente sempre toma partido da verdade. Estamos presentes nos momentos de luto e nos momentos de luta. Sem deixar de transmitir a esperança. Para quem já é da casa, siga em sintonia com a gente. Para quem ainda não é, muito prazer. Fazemos parte da rede povo de comunicação do PT. TV PT. Aqui brilha uma estrela. Meus amigos e minhas amigas, para fazer as mudanças que nós precisamos no Congresso Nacional, é muito importante você votar em deputados e deputadas e senadores e senadoras que jogam no time do Lula. Só assim, as coisas vão melhorar. Saiba quem é o time do Lula e do PT no seu estado. Acesse a Casa 13. Aqui tem tudo o que você precisa saber sobre os candidatos e candidatas do PT no seu estado. Você tem o presidente Lula, candidatos ao governo, ao Senado e todos os nossos deputados e deputadas federais e estaduais. E não esqueça de imprimir e preencher a sua colinha para o dia da eleição. Acesse a Casa 13. Na Casa 13 tem o time do Lula. O maior craque brasileiro está de volta. O cara que só trouxe alegria para o povo. Esse joga muito, hein? Está cheio de energia e ainda mais preparado. É a grande esperança para o Brasil voltar a ser campeão. Olha o que ele fez, 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 olha o que ele fez. Para a vida do povo melhorar, é Lula presidente. O Brasil da esperança. O melhor presidente que o Brasil já viu! Faz o L agora sim, olha o que ele fez. Para fazer o L para o presidente Lula! O Brasil da esperança é o presidente Lula! O evento está emocionante e vai ficar ainda mais. Agora vamos ouvir a execução do hino nacional interpretado nas vozes de Ana Decker, Rogéria Holtz e Guiego Favetti. Um agradecimento aos nossos artistas. Viva a arte e a cultura brasileira! E vamos todos cantar com o peito cheio de amor e esperança! Alô, alô, som! Alô, som no violão! Alô, som! Ouviram do Ipiranga as margens plácidas De um povo heróico, o brado redumbante E o sol da liberdade em raios fúlgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o penhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafio nosso peito Desafio nosso peito à própria morte Ó Padre amado, idolatrada, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Se em teu formoso céu, risonho e límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, impávio e do colosso E o teu futuro espelha essa grandeza Terra adorada Entre outras mil és tu, Brasil, ó Padre amada Dos filhos deste solo és mãe Gentil, Padre amada, Brasil Deitado eternamente em berço esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Vida no mais amores Ó Padre amada, idolatrada, salve, salve Brasil, de amor eterno, seja símbolo O lábaro que ostentas estrelado E diga ao verde louro desta flâmula Paz no futuro e glória no passado Mas serres da justiça clava forte Verás que o filho teu não foge à luta Nem teme quem te adora a própria morte Terra adorada Entre outras mil és tu, Brasil, ó Padre amada Dos filhos deste solo és mãe Gentil, Padre amada, Brasil Coisa linda, Curitiba Olha, nós sempre, sempre, presidente Lula Tivemos a certeza que estávamos e estamos Do lado certo da história O povo de Lula é um povo de luta De coragem e dedicação ao nosso companheiro Que representa da maneira mais humana Mais intensa e mais verdadeira E aqui e agora Te recebemos, presidente Lula Treze vezes Bom dia, presidente Lula Bom dia, presidente Lula Bom dia, presidente Lula Bom dia, presidente Lula Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Olê, olê, olá! Lula! Olê, olê, olá! Lula, Lula! Se você quer o Brasil da esperança e não da destruição, se você quer o Brasil que acolhe e não aquele que abandona, se você quer o Brasil do amor e não do ódio, então você também está com Lula. Vamos dar as mãos, vamos esperançar o Brasil! Existe aquele que abandona e aquele que acolhe o que cruza os braços e o que estende a mão o que maltrata e o que defende o que debocha e o que ampara o que mata, mata e desmata e o que cuida, protege e salva o da discórdia e o da união o que quer guerra e o que vai pra luta existe aquele do desespero e o da esperança aquele que tira e o que reparte o que estimula a violência e o que promove a paz o que é de poucos e o que é de todos que Brasil você quer o do ódio e a esperança Agora nós vamos ouvir uma saudação dos nossos representantes partidários e dirigentes começando pelo presidente da Federação Brasil da Esperança no Paraná Arilson Chiorato Bom dia Paraná Bom dia povo paranaense começa aqui o comício da esperança da esperança do povo brasileiro da esperança do povo paranaense morre que hoje presidente Lula a república do Paraná de Curitiba nasce a república da esperança do povo paranaense de braços abertos presidente o senhor e o Requião nosso candidato a governador e a Rosane e a cada candidato a deputado estadual e deputada federal e estadual chegou o momento o momento de nós fazermos a justiça e nós do Paraná garantimos a eleição de Lula no primeiro turno é esse o nosso desafio e para consertar esse estado junto com Lula em Brasília é Requião governador e Rosane senadora um abraço viva o povo paranaense vamos ouvir nesse momento a representante do PCdoB Manuela Dávila bom dia bom dia Curitiba bom dia presidente Lula Janja está em casa é o vento da mudança Janja é esse vento forte que sopra é o vento da mudança bom dia meu querido Requião queridos companheiros companheiras presidente Dilma presidenta Gleice mercadante querido Randolfe gente a gente que vive no sul do Brasil sabe o que significa lutar contra essa noite imensa que se abateu no nosso país muitas e muitos de nós nos últimos anos resistimos e às vezes pensávamos que a noite ia durar para sempre não era assim não foi assim durante o golpe não foi assim durante a prisão do presidente Lula que a gente se encontrava dizia que tudo ia dar certo mas dentro de nós a gente tinha aquela sensação que fica entre o estômago e o coração né um aperto que nos bate mas não tem noite que não termine e eu sei que a gente vem aqui para encontrar o Lula e o Requião para fazer a nossa campanha mas eu vim aqui dizer para vocês que quem decide a eleição nos próximos dias não são eles quem tem o poder de decidir a eleição nos próximos 15 dias são vocês mulheres e homens de luta mulheres e homens de todas as lutas da luta pela reforma agrária da luta antirracista nós mulheres com a nossa luta pela emancipação nós mães com os nossos filhos nos colos nós precisamos entregar nos próximos 15 dias toda a nossa energia tem férias para tirar pede e vem para a rua entregar material conversar com o vizinho conversar com a vizinha tem intervalo de almoço pega uma cadeirinha pega uma mesinha coloca uma pequena vem conversar comigo vamos junto mudar o Brasil não tem tempo para nada disso chega em casa de noite pega o celular achei que o meu estava no bolso não está mais já larguei por ali pega o celular compartilha no face no whats no tiktok onde quer que vocês queiram um texto de vocês sobre por que é preciso mudar o Brasil elegendo Lula por que é preciso eleger Requião vocês sabem o porquê vocês sabem é para cortar o som ou é só o som falhando é para cortar mas eu já vou cortar igual porque eu também vim para ouvir o Requião e o Lula vocês sabem por que nós queremos eleger Lula e Requião vocês sabem como dói no coração encontrar uma mulher com uma criança pedindo dinheiro para comer e não é uma são 33 milhões de pessoas com fome é contra a fome é contra a violência que nos próximos 15 dias nós daremos todo o nosso gás para vivermos quatro anos em paz nós daremos todo o nosso gás a nossa energia amor para ver Lula presidente para ver Requião governador para ver o Brasil feliz de novo boa luta companheiros e companheiras até a vitória o amanhã vai chegar daqui a 15 dias com a nossa força e agora vamos ouvir o presidente nacional da rede ele que vai fazer a sua saudação ao povo do Paraná também vamos ouvir o Randolfe Rodrigues bom dia Paraná bom dia Curitiba eu achei tão bonito bom dia de vocês ao presidente Lula me ajudem bom dia presidente Lula bom dia Requião Rosane nossa senadora minha querida Manuela companheira de jornada um bom dia todo especial as nossas anfitriãs aqui Glaze liderança presidente do partido dos trabalhadores e que conduz a frente Brasil da esperança Janja nossa futura primeira dama meu querido Aloysio Mercadante e essa mulher guerreira do povo brasileiro chamada Dilma Rousseff afastada por um golpe de estado devolvida pelos braços do povo meu cumprimento especial a este camarada de todas as lutas que se chama Roberto Requião vocês conhecem aquela poesia do Brett né há homens que lutam um dia e são bons há outros que lutam alguns anos são muitos bons Requião é daqueles que tem a vida inteira dedicada a luta por isso que ele é imprescindível para o Paraná para o Brasil para a luta do povo brasileiro queridos queridas companheiros e companheiras eu queria antes de mais nada junto com os demais companheiros da frente Brasil da esperança fazer um agradecimento especial ao povo curitibano e ao povo do Paraná vocês aqui no dia a dia durante mais de 500 dias quando a maior violência que poderia ter sido perpetrada contra uma liderança política no país foi perpetrada contra Luiz Inácio Lula da Silva demonstraram a solidariedade total é esta solidariedade que nesse momento agora vai derrotar o ódio nós nesses anos últimos nesses quatro anos descemos aos infernos nós vimos eu venho da Amazônia nós vimos a nossa floresta devastada nós vimos a democracia ameaçada a desigualdade e a fome e a fome nesse país agravada a fome que foi banida nos tempos de governo de Luiz Inácio Lula da Silva nós vimos nesses últimos os tempos a tragédia em pessoa tem significado de diagnóstico o canalha fascista que ocupa o Palácio do Planalto na atualidade só para ganhar voto querer ir lá para o velório da Rainha Elizabeth ele não foi no velório de mais de 680 mil compatriotas mortos pela pandemia da Covid-19 ele não foi no hospital chorar com tantos outros brasileiros porque ele representa o retrato do ódio da maldade aliás representa um Brasil que nós temos que derrotar nas eleições um Brasil de alguns poucos que são supremacistas este supremacismo a arrogância o autoritarismo tem nome da história da humanidade e se chama fascismo é contra isso que nós estamos enfrentando nesses 14 dias são 14 dias são 14 dias são 14 dias dos mais importantes das nossas vidas dos mais importantes das vidas dos nossos filhos dos filhos dos nossos filhos dos filhos dos filhos dos nossos filhos das gerações que virão são 14 dias primeiro companheiras e companheiros para não ter medo nós não temos nesses 14 dias direito ao medo temos o dever da coragem não nos intimidemos as ameaças do fascismo vamos ocupar as ruas com o nosso vermelho mas também com o símbolo que é nosso o verde, amarelo, azul e branco da nossa bandeira que pertence ao povo brasileiro não há falanges não há facções criminosas mas pertence à totalidade do povo brasileiro Manuela, querido lá do Rio Grande desse sul belo vem uma poesia de Érico Veríssimo que diz o seguinte quando os ventos da mudança sopram alguns tentam erguer barreiras outros levantam moinhos sejamos moinhos de vento é claro descemos aos infernos nesses quatro anos chegou a hora de romper a manhã liderado pela maior liderança que o povo brasileiro já viu em toda sua história Luiz Inácio Lula da Silva Lula requeceu aqui para romper amanhã para derrotar o fascismo para abrir alas para o novo tempo que vai chegar no meu partido eu boto fé porque ele é presidido por mulher e nesse momento nós queremos ouvir e vamos ouvir ela que é o orgulho da nossa terra ela que é presidenta nacional do PT deputada federal coordenadora da campanha Lula Alckmin a companheira Gleisi Hoffman bom dia obrigada obrigada bom dia tá linda a boca maldita tá linda muita gente muita gente que a gente vê daqui até o final aqui do lado eu quero cumprimentar a cada um e a cada uma de vocês que está aqui nessa manhã fria mas trazendo o calor dessa energia da nossa vitória e agradecer a cada um e a cada uma de vocês pela resistência que nós fizemos durante todo esse tempo por isso pra mim é uma emoção muito grande estar aqui hoje eu tenho acompanhado o presidente Janja você sabe disso estamos juntas acompanhando em vários comícios e em vários atos a MEC e Requião e são atos muito lindos muito emocionantes mas não teve nenhum que eu sentia a emoção que eu estou sentindo aqui porque gente esse é o seu retorno a Curitiba presidente Lula no braço do povo é a redenção é a vitória da nossa luta sobre 580 dias de injustiça sobre a sua perseguição Curitiba te recebe com o povo nesse local que é um local que nós sempre fizemos política lutamos pela democracia e vencemos aqui tantas vezes obrigada povo de Curitiba e obrigada presidente Lula pela resistência que você fez porque você é a esperança desse país e nós sabíamos disso nós sabíamos disso e que é essa capital do Paraná e é esse estado do Paraná que vai dar a maior derrota para Sérgio Moro nós temos um compromisso aqui Rosane o compromisso aqui é de derrotar Sérgio Moro nas urnas não será senador do Paraná não será o Sérgio Moro Janja foi para São Paulo presidenta Dilma mercadante Randolph o Sérgio Moro o Sérgio Moro aquele que perseguiu o Lula que fez política que virou ministro de Bolsonaro quis entrar para ser político e sabe onde ele foi tentar se candidatar em São Paulo porque ele achou que o Paraná não era suficiente para ele aliás a mulher dele ficou lá candidata a deputada federal e sabe o que aconteceu ele foi escorraçado de São Paulo não deixaram ele ser candidato lá mas aqui no Paraná não vai ser a justiça eleitoral que vai escorraçá-lo não vai ser o voto do povo que não vai para ele então gente por isso esse ato é muito importante presidente é muito importante nós estarmos aqui hoje para a gente resgatar tudo isso quero agradecer os movimentos sociais que estão aqui os partidos políticos quero agradecer as entidades sindicais meus colegas que estão aqui de deputados agradecer Vilsa Mec você que é nosso candidato a vice a Rosane nossa candidata a senadora e ao Requião sobretudo além de um grande companheiro é um grande amigo que eu tenho muito orgulho Requião de ter caminhado e caminhar ao seu lado muito orgulho e é muito bom ter você com a gente nessa caminhada e para terminar gente eu queria dizer mais uma coisa para vocês eu vi uma declaração do Ratinho Requião que ele disse o seguinte que ia votar e vai votar no Bolsonaro que o Bolsonaro foi o que trouxe mais investimentos para o Paraná então Ratinho quero dizer ao Ratinho que se ele quer votar em alguém que trouxe muito investimento e mais investimento para o Paraná ele tem que votar no Lula porque não teve não teve governo que mais trouxe investimento no Paraná que o governo do presidente Lula e da presidenta Dilma são mais de 200 bilhões que foram investidos aqui nos anos que governamos esse Brasil investimento em infraestrutura em educação só em universidades criamos três novas mais de 30 campos de universidade no estado instituto federal mas também em infraestrutura então Ratinho eu te desafio a sentar numa mesa e a mostrar quais são os investimentos que Bolsonaro fez no Paraná porque não tem nenhum e é por isso Requião que junto com Lula presidente você governador aí sim o Paraná vai sentir o que é investimento e o que é prosperidade então gente agora para a gente chegar nisso nós temos que estar atento isso aí e vem Requião mas gente olha para terminar mesmo aqui eu queria fazer um pedido para vocês eu queria gente volta Requião eu queria fazer um pedido para vocês para eu terminar aqui faltam apenas 14 dias para as eleições a contar de amanhã 14 dias para a gente liberar esse país do atraso liberar esse país do horror que nós estamos vivendo por isso cada um de nós que está aqui tem que sair com essa energia boa e fazer campanha nesses 14 dias montar os comitês populares Lula Requião Rosane pedir voto organizar com os vizinhos fazer atividades nós temos que fazer uma onda uma onda da mudança uma onda da virada e é nós que vamos fazer não aceitar fake news fazer um enfrentamento e não ter medo dessa gente eles são valentões de rede eles não enfrentam o povo nós vamos vencer essas eleições vamos voltar a governar esse país vamos voltar a governar o Paraná e o povo vai ser feliz de novo vai ser feliz porque merece com Lula Requião e Rosane grande abraço Curitiba e agora vamos ouvir o jingle preparado com muito carinho pelo povo do Paraná para o nosso presidente Lula eu quero o meu país de novo o Brasil que foi bom para todos sem fome sem armas sem mentira sem medo de ser feliz a estrela vai brilhar vamos juntos pelo Paraná nossa estrela vai brilhar estamos juntos pelo Paraná sem medo de ser feliz quero ver chegar Lula Lula Lá brilha nossa estrela Lula Lá renasce a esperança Lula Lá o Brasil criança na alegria de se abraçar Lula Lá longe que me dá Lula Lá o Brasil merece outra vez oportunidade pra sorrir e brilha nossa estrela brilha nossa estrela ninguém vai apagar a história que queremos nós vamos conquistar o país inteiro pronto pra somar mudar a trajetória é a nossa escolha vamos todos juntos sem medo de ser feliz seguindo sonhando o melhor do nosso país o Brasil é para todos respeito e inclusão almoço tá na mesa pega essa visão é cheiro de primavera chegando é geral colando pra somar tô vestindo a camisa com a roupa de bora lá bora lá ninguém soltou a mão de ninguém dessa vez a chance tá aí a esperança tá viva o Brasil vai sorrir confirma de lá que confirma aqui sem medo de ser feliz quero ver chegar Lula Lá brilha nossa estrela Lula Lá que nasce a esperança Lula Lá Brasil criança na alegria de se abraçar Lula Lá com dignidade Lula Lá o Brasil merece outra vez oportunidade pra sorrir e brilha nossa estrela Paranauê Paranauê Paraná Paranauê Paranauê Somos Lula Paranauê Paranauê Paraná Paranauê Paranauê Lula Lá Requião do Paranauê Requião do Paranauê Lula Lá Requião do Paranauê Muito bom Juntos pelo Paranauê Chegou o momento de escutarmos as nossas lideranças Vamos mostrar que estamos unidos em defesa do bem-estar do povo em defesa de emprego da saúde da educação de comida na mesa de acesso à cultura e de todos os nossos direitos Chamo agora a candidata Rosane Ferreira que junto com Elza Campos e Marlei Fernandes inova na representação do povo paranaense no Senado Federal A Federação Brasil Esperança composta pelo PT PV e PCdoB em uma histórica composição apresenta uma candidatura construída de forma coletiva pelas mãos de uma enfermeira de uma assistente social e de uma professora que será a voz das paranaenses e dos paranaenses Elas estão hoje representadas aqui por Rosane Ferreira uma paranaense de Clevelândia e que já foi vereadora deputada estadual federal e dedicou sua vida a cuidar da gente As mulheres no Senado constroem de maneira plural a retomada da alegria da dignidade e o futuro Pode vir Rosane Ferreira Obrigada Pra nada dar errado Mulheres no Senado Vamos lá Obrigada gente Muito obrigada Eu sem nenhuma dúvida Hoje é o dia mais importante da minha caminhada política Sem nenhuma dúvida Hoje é o dia mais importante do resgate do nosso país Presidente Lula Presidente Lula Eu estou aqui por você Eu estou aqui por você Nós todos estamos aqui para ajudá-lo a resgatar o nosso país Presidente Lula Muito A nossa gratidão é interna por você nunca desistir de todos nós De todos nós Nós estamos aqui pelas pessoas que dormem nas marquises nós estamos aqui pelos brasileiros e brasileiras de todas as idades que estão nas esquinas de Curitiba vendendo balas nós estamos aqui pelos trabalhadores que se apertam nos ônibus que vem e vão em busca de uma coisa que cada dia está mais difícil de conquistar que é a dignidade da nossa gente nós estamos aqui para ouvi-lo presidente nós estamos aqui porque sabemos que ao lado do Requião e ao lado de todas essas pessoas que compõem esse palanque principalmente ao lado de todos vocês nós podemos voltar a acreditar no amanhã nós podemos voltar a reconstruir o nosso país contem sempre comigo minhas companheiras de caminhada estão ali Marley Elza nós vamos ressignificar a palavra Senado para toda essa gente nós vamos mostrar o que o Senado ao lado de pessoas como você Randolfe que fez que nos representa tão bem presidente Dilma eu só me arrependi uma vez de não ter ido a reeleição como deputada federal eu só me arrependi uma única vez foi quando eu não consegui não estava lá para defendê-la como a senhora teria que ser defendida foi a única vez que eu me arrependi e para terminar porque nós queremos ouvir o Requião para terminar porque nós precisamos ouvir o presidente Lula eu rogo a todos vocês nos ajudem nos ajudem a resgatar Lula lá Requião no Paraná e para nada está errado Marley Elza Rosane no Senado agora com vocês essa mulher que é toda coração valente que é honesta e de fibra um exemplo para todas pastores e todos nós com vocês a nossa querida presidenta Dilma Rousseff bom dia Curitiba agora é a vez da gente dizer bom dia Curitiba porque vocês disseram bom dia presidente Lula e todo o Brasil escutava este som de liberdade que saia aqui de Curitiba bom dia minhas queridas queridas companheiras aqui de Curitiba mulheres valorosas se hoje nós somos 53% da população nós também somos mães dos outros 47% homens então está todo mundo em casa mas eu quero agradecer as mulheres essas mulheres brasileiras curitibanas paranaenses que são mulheres de fé e mulheres lutadoras que vão virar essa eleição que não vão deixar um um genocida que não se importou com a saúde da população desse país e o que é mais grave que está sendo dito nos jornais e que mostra o equívoco desses que acreditam que Bolsonaro merece o voto porque faz mais pelo Brasil não faz não aliás tudo que ele fala só está no papel ele não realiza e o que ele realiza ele uma parte não reconhece o que foi feito pelo presidente Lula e pelo Brasil ele não reconhece porque ele não pode confessar o que não faz e aí eu quero dizer pra vocês uma coisa grave pra vocês mulheres antes de cumprimentar a cada um que está aqui o Bolsonaro está retirando o auxílio creche o que é gravíssimo num país como o nosso retirar o auxílio creche entre as famílias brasileiras as famílias pobres com menos letramento que as outras famílias tem um efeito sobre as crianças que a gente consegue reverter aonde na creche por isso nós fizemos o Brasil carinhoso por isso que o presidente Lula investiu e investiu muito dinheiro fazendo creches e eu tenho a honra de ter dado continuidade a esse projeto esse projeto que é um projeto generoso porque nós só vamos sair da brutal desigualdade do baixo desenvolvimento por meio do investimento forte em educação que começa nos primeiros anos aqui deve ter muito estudante nós sabemos da importância dos jovens e da educação o Paraná é um estado é um estado que dentro de toda a comunidade brasileira teve acesso a educação primeiro então eu quero agora saudar esse palco maravilhoso primeiro cumprimentar eu começo sempre pelas mulheres quero cumprimentar a companheira Gleice Hoffman que eu tenho honra muita honra de ter sido ministra chefe da casa civil e se muita coisa ainda funciona nesse país vocês podem ter certeza que a gente deve muito a ela quero cumprimentar a Janja quero cumprimentar a Janja que é uma paranaense que é uma paranaense de fé uma militante uma mulher combativa quero cumprimentar minha querida Maria não é Maria não isso é para dar Manuela Manu não não ia falar Maria do Rosário você botou na cabeça ela é assim ela sabe que eu tenho por ela uma paixão enorme por que porque a Manuela a Manuela está entre aquelas mulheres que não se curvam que encaram que disputam e que não baixam a cabeça e que sabe que as mulheres tem uma capacidade única de travar a luta Manuzinha eu nunca te esqueço e queria cumprimentar essa mulher que será sem dúvida nenhuma uma senadora aqui do estado do Paraná Rosane desejar a ela todo o sucesso e sorte do mundo mas aí eu volto para o nosso querido presidente Lula e digo para vocês uma coisa fundamental nós sabe por que nós estamos aqui nessa praça hoje por um motivo muito simples porque nós lutamos porque nós combatemos porque nós não desistimos nós resistimos e lutamos quando eu disse num discurso que nós nós voltaríamos eu disse nós voltaremos porque nós estamos do lado certo da história o presidente Lula é o lado certo da história é o lado da reconstrução do Brasil é o lado que vai permitir a esse país voltar a ser respeitado internacionalmente é o lado que vai permitir que a gente dê importância à questão mais grave do nosso país que é uma herança da escravidão que é essa brutal desigualdade que ninguém que tem coração pode assistir o povo brasileiro mendigando nas sinaleiras nos faróis ou nos semáforos depende do Estado mas é isso que se vê se vê uma parte da população brasileira transformada numa espécie de óleo queimado de óleo descartável e isso eu tenho certeza que o presidente Lula o melhor presidente de fato desse país vai reverter nós estamos num momento decisivo eu volto aqui novamente a falar do presidente Lula mas eu queria agradecer aos parlamentares paranaenses que voltaram contra o impeachment e quero agradecer esses parlamentares começando por dizer que eu nunca vou esquecer um discurso que talvez seja um discurso histórico o que que está acontecendo bombeiro aonde é que pode ter alguém o bombeiro já está se encaminhando é que tem um bombeiro porque está resgatando uma pessoa que está passando mal é simples é simples deixar ele chegar até a pessoa para poder resgatá-la o mais rápido possível acho que já começou o resgate então concluindo eu estava dizendo que eu agradeço aos parlamentares que votaram os parlamentares paranaenses que votaram contra o impeachment e quero começar pelo Requião o Requião eu conheço o Requião eu trabalhei junto com o Requião isso é a qualidade da liderança do Requião sei o que ele fez aqui pelo Estado do Paraná mas quero dizer para vocês que ele teve um ato de coragem histórico durante o processo de impeachment ele fez talvez um dos discursos que mais deixava claro o que estava acontecendo ele começou dizendo canalhas 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 e ao falar isso ele mostrou ele mostrou com clareza ele mostrou com clareza o que estava ali em andamento quero dizer para vocês que o Requião ele tem um grande papel a fazer nesse momento que é ajudar o presidente Lula nessa reconstrução que o Brasil vai ter de retomar vai ter nós vamos ter de retomar uma quantidade imensa de obras paralisadas nós vamos retomar algumas obras que eles simplesmente reverteram que eles meio que sucatearam eu venho lá do Rio Grande do Sul e uma das coisas mais terríveis é ver que eles vendiam pedaços de plataforma como sucata toda essa reversão vai ter de ser feita e o Requião é um parceiro estratégico para isso e quero dizer para vocês que eu homenageio também os outros deputados federais que votaram contra o impeachment quero saudar o Enio Verri o Zeca Dirceu o Assis que não é mais deputado mas quero lembrá-lo e o Aliel Machado quero agradecer a todos eles pelo voto que me deram vou saudar o meu companheiro e amigo Samek foi um imenso prazer vocês não acreditam mas fazia tempo que eu não vi o Samek então agradeço a presença do Samek na chapa do Requião porque eu tenho certeza que os dois farão a diferença aqui no Paraná e finalmente volto a pedir uma coisa pra vocês nós temos uma missão nós temos de fazer um esforço enorme agora e tem de ser agora não pode ser depois agora a partir do fim desse desse ato desse comício nós temos de conquistar voto a voto nós temos de reverter qualquer possibilidade de que a gente não ganhe no primeiro turno e isso é algo que eu tenho certeza que nós quando temos determinação sabemos fazer eu acredito sempre que quando existe uma vontade tem um caminho e o nosso caminho é claro nós vamos nos mobilizar nós vamos pra rua nós vamos conquistar voto a voto e nós vamos fazer diferença elegendo Lula presidente e aí pessoal no dia 2 de outubro é Lula presidente é Requião governador é Rosane senadora mas não se esqueçam nós temos uma nominata aqui no estado de grande qualidade e um presidente precisa muito do deputado federal e da senadora o presidente o presidente não pode ficar sozinho em Brasília ele precisa de apoio então vote na nominata da frente da nossa frente do nosso grupo político que hoje é integrado por vários partidos e finalmente 2 de outubro Lula presidente vamos ouvir agora ele que será o nosso vice-governador aqui pelo estado do Paraná nosso companheiro Jorge Samec só uma saudação meu senhor primeiro lugar quero saudar o maior patrimônio que nós temos do PT sua excelência a militância obrigado Curitiba Obrigado Região Metropolitana Obrigado Paraná Ô Requeu eu não vim para falar aqui agora porque vocês querem ouvir é o futuro governador e o futuro presidente da república porque no dia 2 de outubro é Lula e Requeu Requeu e Lula vamos vamos demonstrar a organização e a capacidade do povo paranaense mas quero aqui homenagear e termino com isso a força das mulheres foi Renato Gleice presidenta do PT do Brasil é a de Curitiba é aqui do Paraná presidente Dilma eu quando comecei na Itaipu ela era ministra da Minas e Energia fez uma revolução foi para a Casa Civil e depois foi ser presidenta da República do país a força demonstrando a força da mulher Janja Curitibana aquela é a União da Vitória Paranaense é a força da mulher paranaense Rosane nossa senadora junta com Elza com a Marlene que estão aqui mas quero lembrar que na campanha de 2018 o presidente o Rosinha era candidato a governador Ana Terra e a Mirna era nossa senadora demonstrando a força das nossas mulheres da nossa organização social por isso companheiros e companheiras vamos ouvir agora para a nossa felicidade e dar as melhores boas-vindas aliás faltou a Emanuela aqui também que eu quero deixar minha homenagem mas vamos ouvir o homem que vai botar ordem nesse país vai levar o progresso ao desenvolvimento é Lula na presidência e eu e o Requião vamos organizar de novo e dar esperança ao povo do Paraná Viva o Paraná Viva o Brasil Viva o PT Viva os trabalhadores e agora vamos ouvir ele são 81 anos dedicados ao Paraná e ao Brasil 81 anos de opção pelos mais pobres pelos trabalhadores 81 anos de coragem na defesa das nossas riquezas e de nosso povo eu quero chamar agora o governador do leite das crianças do trator solidário do melhor salário mínimo regional do Brasil o governador dos professores do melhor ensino público do país quero chamar o prefeito de Curitiba da frota pública dos ônibus dos armazéns da família o senador que foi presidente da sessão brasileira da Pala Sul e do Palatino da defesa intransigente da nossa soberania e do nosso povo com vocês o próximo governador do Paraná Roberto Requião Requião Eles me anunciam fazendo Lula uma referência aos meus 81 anos eu tenho a impressão que isso é o início do obituário mas não é assim o que é que eu faço aqui nesse palanque com Lula eu estou aqui em função da minha indignação com o que acontece no Brasil hoje eu fico indignado quando vejo mulheres assaltando um caminhão de lixo para alimentar as suas famílias no país que é o maior produtor de grãos do mundo eu fico indignado quando vejo mulheres cozinhando uma sopa de ossos e descarte dos açougues eu fico indignado quando tomam conta do Brasil retiram os direitos dos trabalhadores violentam a aposentadoria para concentrar dinheiro na mão de meia dúzia de pessoas aumentando a carga horária de quem trabalha e diminuindo o salário é a indignação que me faz estar nesse palanque mais do que defendendo a minha candidatura Lula eu estou aqui por você não vale a pena ser governador do Paraná se o Lula não for o presidente da república minha gente o governo estadual tem limitações e se nós quisermos resolver uma série de problemas precisamos ter ao nosso lado um presidente da república da qualidade do Lula afinal Manu Samek Janja quem é o Lula quem é o Lula que eu apoio quem é o Lula que me emociona pelo seu trajeto político na vida e no Brasil o Lula nasceu em Caetés em Pernambuco foi criado em Guarinhuns cidades pequenininhas e um determinado dia com a sua mãe e os irmãos tomam o rumo de São Paulo para poder viver melhor na caçamba de um caminhão boia fria uma semana com sol e com chuva em São Paulo no Senai se prepara para ser torneiro mecânico entra no movimento sindical e no movimento sindical o Lula cresce política e intelectualmente avança participa da organização e mais na frente diante da ditadura militar comanda uma rebelião de metalúrgicos que seriam humilhados e demitidos diante da complacência de um poder que não tinha ligação com o povo evolui a cada momento funda um partido político e se transforma no presidente do Brasil esse é o Lula mas o Lula que está aqui no palanque comigo hoje me perdoem a franqueza não é mais o Lula que governou o Brasil desde criança ele cresce no movimento sindical e popular o Lula hoje é um ex-presidente que sabe que foi derrubado do governo pelo mesmo motivo do impedimento da Dilma para que o Brasil deixasse de ser uma nação e perdesse a soberania o Lula tem uma consciência de nacionalista inquebrantável mas mais do que isso morou num quarto com uma cozinha com 13 pessoas sabe o que é o desespero de um desempregado e sabe do desespero de um empregado que não consegue com o seu salário alimentar os seus o Lula desenvolveu de forma fantástica uma identidade inquebrantável com o seu povo e uma solidariedade indispensável para quem quiser comandar um país é por isso Lula que eu digo todo dia eu tenho 81 anos já fui governador três vezes fui presidente do parlamento europeu latino-americano na Bélgica mas eu voltei para a política do Paraná porque acredito no Lula de hoje e no que ele vai fazer no Brasil depois do começo do ano que vem eu não diria a vocês que eu estou aqui para agredir os bolsonaristas eles foram iludidos eles foram iludidos pela operação lava jato que tentou criminalizar um patriota brasileiro eles foram iludidos pela Globo e uma parte da população se enganou com a perspectiva de que todo político seria um corrupto e que nós devíamos entregar o Brasil para o capital financeiro eu confesso a minha indignação com isso mas não é só minha essa indignação é a indignação do Jorge Bergoglio do Papa Francisco que não acredita que o capital possa comandar o mundo o dinheiro deve servir a sociedade e cá entre nós nesse Paraná cristão nesta Curitiba em que eu nasci eu repito o versículo da Bíblia não se pode servir a Deus e a Mamon e Mamon não é nem outro Deus tampouco é o diabo Mamon é uma palavra hebraica que significa dinheiro o dinheiro não pode comandar a vida dos homens meia dúzia de pessoas não podem ter o poder de acumulação fantástico com países inteiros escravizados o Lula é indispensável e eu estou aqui pelo mesmo motivo que vocês vim a esse palanque como candidato ao governo do estado e como um cabo eleitoral principal do Lula no Paraná nós precisamos de um presidente da república com identidade com o povo e capaz de solidariedade temos no governo do Paraná um rato um equívoco da última eleição o Ratinho e o Bolsonaro foram enganos da população e nós precisamos corrigir isso agora não é possível que o Brasil perca a soberania não é possível que aqui no nosso Paraná um cidadão no fim do mês tenha que decidir se paga a conta de água e de energia elétrica ou põe comida na mesa da sua casa não é possível que os nossos empresários pequenos e médios responsáveis por 80% dos empregos oferecidos à população tenham impostos pesadíssimos enquanto o governo dá isenção de impostos para as multinacionais e as grandes empresas no valor de 17 bilhões de reais bilhões com B de bola não é M de Maria 17 bilhões de reais enquanto 4 bilhões e meio por ano seriam suficientes para corrigir a defasagem salarial não apenas dos professores dos enfermeiros dos médicos e dos policiais mas de todos os funcionários públicos eu estou como candidato ao governo do estado para devolver ao Paraná a alegria da educação que nós colocamos em primeiro lugar do Brasil e que está sendo rigorosamente destruída pelas terceirizações pela ofensiva e congelamento de salário e pelo desprezo absoluto do governo nós temos sim condição de transformar o Paraná assumo com vocês aqui agora um compromisso eu fui governador do Paraná três vezes eu considero que a tarifa de água e de luz são um verdadeiro roubo e servem para dar lucro a sócios privados da Coppel nos Estados Unidos e no Canadá assumo com vocês um compromisso firme e definitivo ganhamos o governo e eu ponho na rua os presidentes e diretores da Coppel e da Sanepar e entrego as nossas empresas para servir ao povo do Paraná não tenho dúvida alguma que todos vocês sabem o que o Brasil sabe o pedágio do Paraná foi um dos maiores roubos do Brasil mas nós temos estradas estaduais e estradas federais também vamos acabar com as concessionárias que roubam podemos fazer um pedágio de manutenção pequeno para manter uma ambulância um caminhão reboque para o pessoal cortar mato à beira da estrada mas isso só será possível se tivermos um presidente da república parceiro porque faremos isso nas estradas federais e estaduais como aliás a Dilma fez em Santa Catarina minha gente quero dizer a vocês que nós precisamos nós paranaenses dar uma lição de educação política ao Brasil nós precisamos garantir a eleição do Lula no primeiro turno falta muito pouco falta muito pouco eu faço aqui um teste com vocês quem nesse plenário maravilhoso vai votar no Lula comigo nesse momento levante a mão agora um outro teste quem neste plenário estiver disposto a sair daqui e trabalhar para levantarmos a vantagem do Lula a presidência da república fazendo com que o Paraná garanta a eleição no primeiro turno levante as duas mãos Paraná nós não estamos aqui Lula apenas um comício eleitoral tem um amanhã sempre depois das eleições nós estamos aqui pensando no amanhã do Paraná e do Brasil ou nós garantimos um país soberano um povo independente o respeito às empresas nacionais e paranaenses o respeito ao trabalhador a dignidade do trabalho ou nós entramos nesta loucura dos que querem transformar o Brasil numa fazenda com um povo submetido aos interesses dos ricos e poderosos nós estamos decidindo não a eleição do Requião nem apenas a eleição do Lula nós estamos decidindo o futuro do Brasil por isso mais uma vez para encerrar e para um espetáculo para os fotógrafos cinegrafistas com o Lula as duas mãos para cima minha querida valeu Paraná obrigado pela tolerância pela paciência pelo apoio e pelo voto que nos levará ao governo do Paraná e o Lula à presidência da República muito obrigado Requião o nosso futuro governador do Paraná e é o que? olê 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 olá Lula Lula olê 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 olá Lula Lula E que linga 트 E que um E com Requião Aquele Quero pedir a atenção de todas e todos Vamos apresentar um lindo clipe Que mostra a união de nossos artistas Com o presidente Lula Nesse movimento tão bonito de retomada do nosso país Para o povo brasileiro E vamos cantar ele junto com a nossa companheira Janja Mas antes, a Janja vai nos dizer algumas palavras Bom dia, Curitiba Bom dia Assim como a Gleice Eu estou muito emocionada de estar aqui hoje Eu nasci em União da Vitória Mas vim de lá com 10 dias Com os meus pais E hoje o meu pai está aqui Eu estou muito feliz que ele está aqui Meu pai está aqui com a gente E hoje Mas eu estou muito emocionada Porque tem uma pessoa que não está aqui comigo hoje E que infelizmente Eu perdi para a Covid A minha mãe não está aqui comigo hoje E hoje eu queria dedicar o que a gente vai cantar aqui para ele A minha mãe A minha mãe que morreu é uma das quase 700 mil vítimas da Covid Que irresponsavelmente o presidente do Brasil não tomou conta E cada vez que eu vejo o vídeo daquele presidente imitando uma pessoa morrendo sufocada É como se minha mãe morresse mais uma vez E mais uma vez Assim como a mãe de 700 mil pessoas Eu quero me solidarizar com todas as famílias que perderam os parentes, amigos para a Covid E hoje eu vou cantar para a minha mãe Mãe, te amo Você está aqui no meu coração para sempre É isso Rogéria, Lu, vem cantar comigo As artistas Rogéria Routes e Luciana Borbes Mãe, te amo De novo o sentimento Por quanto tempo esperei E o coração segue pulsando Sem medo de ser feliz Há uma voz que tentaram calar Mas essa estrela não vai se apagar E o brilho ilumina a esperança Com fé no futuro melhor eu vou Sem medo de ser feliz Quero ver chegar Lulalá, brilha a nossa estrela Lulalá, renasce a esperança Lulalá, o Brasil criança Na alegria de se abraçar Lulalá, com dignidade Lulalá, o Brasil merece Outra vez oportunidade Pra sorrir e brilha a nossa estrela Lulalá, brilha a nossa estrela Lulalá, renasce a esperança Lulalá, o Brasil criança A alegria de se abraçar Lulalá, com dignidade Lulalá, o Brasil merece Outra vez oportunidade Pra sorrir e brilha a nossa estrela Lulalá, 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 renasce a esperança Lulalá, brilha a nossa estrela Lulalá, brilha a nossa estrela Lulalá, brilha a nossa estrela Lindo Curitiba Obrigada Eu sei que a minha mãe e também tem uma pessoa que a gente perdeu, que é o Ricardinho, que trabalhava com a gente. Eles estão bem felizes lá em cima, viu, amor? Eles estão felizes. Obrigada. Ricardo, estamos com... Agora sim! Agora sim! Com vocês, aquele que é a esperança do nosso povo, o orgulho do nosso Brasil, o presidente da democracia, o maior líder popular desse país. Presidente Lula, a gente não aguenta mais de saudade. O povo quer de volta, o melhor presidente que esse país já teve. Querido presidente Lula, Curitiba e o Paraná estão contigo nessa luta pela vida, pelos direitos e pela democracia. Com os olhos cheios de esperança, nós dizemos, conte com a gente. Nós vamos te eleger presidente mais uma vez. Vamos fazer um homem do povo, um trabalhador, subir a rampa do Planalto mais uma vez. Vamos receber com uma calorosa salva de palmas, o futuro presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva! Queridas companheiras de Curitiba, queridos companheiros de Curitiba, meu querido companheiro Requião, se Deus quiser, futuro governador do Estado do Paraná, minha querida companheira Dilma, a mulher mais injustiçada desse país, por desejo da elite financeira deste país, companheiros candidatos, companheiras candidatas, eu queria dizer para vocês da alegria de estar aqui, porque tem gente que pensa que eu fiquei com ódio de Curitiba, porque eu fiquei preso aqui. Se vocês soubessem, a cadeia me fez aprender a amar Curitiba, porque foi aqui na cadeia que eu conheci a Jansa, e foi aqui que nós decidimos nos casar. Então, eu tenho gratidão por Curitiba, tenho respeito por Curitiba, e tenho muito mais carinho por homens e mulheres dessa cidade e desse Estado, que não fizeram, que não me diram esforços para ficar 580 dias pedindo a minha liberdade e gritando. Hoje eu fiquei emocionado, porque eu recebi aqui no palanque o homem que era um médico cardiologista que ia me visitar na cadeia. Então, eu recebi uma companheira mulher que contribuiu muito com a vigília, além de outras pessoas que eu já abracei. Então, eu quero começar dizendo obrigado, Curitiba, por tudo que vocês fizeram por mim e pelo Brasil. Quero dizer para vocês que eu estou aqui também por causa desse companheiro aqui. Quando eu fui visitar o Papa, eu fui visitar o Papa para discutir com o Papa que é uma campanha de indignação contra a fome e a miséria que envolve 900 milhões de seres humanos no mundo. depois que eu falei com o Papa, eu fui falar com o Conselho Mundial das Igrejas para que a gente pudesse fazer uma campanha no mundo inteiro. Porque comer é o direito mais elementar que existe na face da terra. Comer está garantido na Bíblia, está garantido na Bíblia, está garantido na Constituição, está garantido na Declaração Universal e deveria estar garantido, sabe, na palavra de cada pessoa que governa uma cidade, um Estado ou um país. Comer é o mínimo necessário. E a gente precisava fazer uma campanha de indignação. Lamentavelmente, quando eu voltei da Europa, estava o Covid. E aí eu fiquei dois anos dentro de casa, sem sair. E por isso, companheiros, eu enchia os pacuá da Gleice Hoffa que eu queria vir a boca maldita. Vocês não sabem o quanto eu dizia para a companheira Gleice eu quero ir na boca maldita. Dizem que aquele Estado é bolsonarista, pois é lá que eu quero ir, na boca maldita. Para conversar com o povo do Paraná, para conversar com mulheres e com homens, numa espécie de seito nervoso, de Curitiba. A primeira vez que eu vim aqui, nos anos 80, diziam para mim, lá é o lugar de futrica. Tudo que você quiser saber da política do Paraná, você entra num bar, na boca maldita, que você vai saber. E eu estou aqui hoje, não para fazer futrica. Eu estou para ter uma conversa com vocês, muito séria. Primeiro, sobre esse companheiro aqui. Eu, um dos dias mais felizes da minha vida, foi o dia que esse companheiro, aos 80 anos de idade, se filiou ao Partido dos Trabalhadores. eu tenho dito em vários lugares, há muitos anos, que um cidadão como o Riquião, existe poucos cidadãos com caráter, com a honradez, e com o compromisso com o povo mais necessitado do que o companheiro Riquião. eu ficava muito orgulhoso quando, às vezes, alguém tomava uma decisão, alguém tomava uma decisão, eu ficava, eu ficava muito orgulhoso quando algum juiz tomava uma decisão que o Riquião tinha que desapropriar, tirar, ou o povo pobre que queria a casa, ou os sem terra que estavam ocupando o terreno, a justiça mandava o Riquião tirar, e o Riquião tomava a decisão de não tirar. Ele não estava respeitando a lei, ele estava respeitando a vida, ele estava dizendo, olha, é preciso entrar a lei, a gente tem que saber o que é justo. E ele, então, tomou várias decisões que aumentou muito o meu orgulho por esse homem. Eu fiquei muito triste quando o Riquião não se elegeu senador, porque qualquer cidadão que tiver o mínimo de comportamento decente nesse mundo sabe que esse companheiro é um dos melhores senadores de toda a história do nosso país. Um cidadão. Um cidadão que, às vezes, às vezes é bruto, às vezes ele não é delicado, às vezes ele fala coisa que não deveria falar, ele acha que não tem papa na língua, mas não importa quem é que não tem um ou outro defeito. O que importa é que não tem nenhum político nesse país que defende a soberania nacional do que esse companheiro defendeu durante toda a sua vida política. não há não há um momento na minha história que eu tive qualquer problema que o Riquião deixou de ser solidário. Por isso, eu vim aqui para dizer para vocês, para vocês dizerem para outros e os outros dizerem para outros, o Paraná pode ter jeito. É só votar no Riquião para governador do Estado no dia 2. Os companheiros da educação vão votar a ser felizes. Os agricultores vão votar a ser felizes. O pessoal da enfermaria sabe que vai receber o seu piso e vai receber os benefícios aqui do Estado. É por isso que eu vim aqui pedir voto para o Riquião. Eu não sou eleitor aqui, mas eu queria pedir para cada mulher e cada homem que está decidida votar no Lula para presidente, vote no Riquião para governador do Estado. Vote na Rodiane para senadora. E ainda eu dei de presente para o Riquião o Samek de vice. Para quem não sabe, o Samek é criando a política do Riquião. O Samek foi presidente da Itaipu durante praticamente 12 anos e o Samek, sinceramente, fez com que Itaipu nos desse mais orgulho do que sempre deu. por isso eu queria, Riquião, dizer para você que Deus ajude que as pessoas leiam a sua história, que as pessoas lembrem o que esse cara fez quando foi perfeito, que as pessoas lembrem o que esse homem fez quando foi governador três vezes. A briga que ele fez com gente mais poderosa, eu lembro da briga dele contra os estrangênicos aqui no estado do Paraná. Não tinha ninguém querendo brigar, ele brigava. Por isso eu sei que tem alguns proprietários de terra que não gostam dele, mas também não gostam de mim, mas também não gostam da Rosane, gostam do Samek porque o Samek também é fazendeiro. Eles gostam do Samek. Mas se tem um fazendeiro que gosta de nós, é o Samek. Pronto. Gente, então eu vim aqui com a minha companheira Dilma Rousseff para dizer para vocês que o Riquião é uma pessoa que merece a nossa confiança, que merece o nosso respeito e que, portanto, merece ser governador do estado do Paraná. E quem vota no Riquião, vota na Rosano, vota no Lula, vota no nosso deputado, as nossas deputadas daqui a pouco a gente está resolvendo o problema do Brasil. Agora que eu já falei bem do Riquião, eu vou conversar um pouco com vocês sobre o Brasil. Quando nós governávamos esse país, nem sempre a gente podia fazer tudo que era necessário e nem sempre a gente podia fazer tudo que a gente queria. Mas não houve nenhum momento na história desse país em que houve mais política de inclusão social do que nos 14 anos que o PT governou esse país. Nunca houve tanto investimento na educação, nas universidades, nas escolas técnicas, nos institutos federais, como houve no nosso tempo. Vocês estão lembrados, quando eu cheguei na presidência da República Requião, a prova Brasil era feita com 400 mil alunos, era uma amostragem. Eu e Haddad tomamos a decisão de fazer a prova para todas as crianças que estivessem na escola. E a coisa foi melhorando. Nós aumentamos para nove anos o ensino fundamental e agora ontem eu vi a publicação do IDEB. Meu Deus do céu, as crianças estão menos sabidas do que estavam ontem. As crianças não estão aprendendo mais porque também com dois anos de pandemia quem podia, quem tinha computador, quem tinha internet podia continuar tendo aula e a maioria do povo que não tem nem o que comer está dois anos mais atrasada que a outra parte da sociedade que comia e nós vamos ter a responsabilidade de recuperar porque todo mundo sabe que se Bolsonaro não entende de educação, não entende de emprego, não entende de sindicato, não entende de enfermagem, não entende absolutamente de nada a não ser de fake news e mentir para a sociedade brasileira como ele faz todo santo dia. Nós, riquão, vamos ter que assumir o compromisso de que a partir de agora a gente não tem que ficar olhando quanto vai custar porque de vez em quando a gente tem que perguntar quanto custou a gente não fazer as coisas no tempo certo e nós precisamos dotar o nosso país de escola em tempo integral para que as nossas crianças possam ter melhor qualidade de ensino para que os nossos professores possam ter melhor qualidade de salário e para que a gente possa inclusive diminuir a violência contra as crianças que existem nesse país. Esse é um compromisso com a educação que a gente não pode, não pode arretar o pé da mesma forma que nós vamos voltar a investir na construção de novas universidades. o ProUni vai voltar com força o Fies vai voltar com força e as universidades vão voltar porque não existe exemplo na história da humanidade de nenhum país que se desenvolveu sem antes a gente investir na educação. Eu digo sempre que uma mãe uma mãe ela não quer deixar para o filho uma herança em dinheiro uma mãe ela não quer deixar uma herança para o filho em patrimônio a coisa que uma mãe mais deseja para o filho é que ele possa ter uma profissão que ele possa fazer um curso na universidade que ele possa ser doutor e que ele possa garantir o seu futuro com emprego decente e com salário decente que ele possa casar construir família e viver bem para o resto da vida esse é o nosso desejo e esse é o papel do Estado é dever do Estado investir na educação nós tivemos um ministro da educação que dizia quem vai resolver o problema da educação é o mercado o mercado pode resolver qualquer problema mas o problema da educação é da responsabilidade do Estado porque é o Estado que tem que cuidar da qualidade da educação o que é que as crianças estão aprendendo na escola se essas crianças estão aprendendo de verdade e vocês podem ter certeza que esse é um compromisso de honra nosso com a educação não adianta falar gasta muito gasta muito esse Lula gastou dinheiro com o Fies esse Lula fez dívida do Fies esse Lula gastou dinheiro com o ProUni não foi gasto foi investimento e eu agradeço todo dia a Deus agradeço todo dia a Deus ter me dado força quando cheguei na presidência tinha 3 milhões e meio de estudantes na universidade quando saímos tinha 8 milhões de estudantes na universidade e é pouco é pouco se comparado a Argentina se comparado ao Chile países pequenos mais pequenos que o Brasil tem um percentual do PIB um percentual das pessoas até 30 anos de idade na universidade mais do que nós agora o nosso país lamentavelmente perdeu muito tempo não sei se vocês sabem que o Peru teve a sua primeira universidade em 1554 e o Brasil só teve a sua primeira em 1920 420 420 anos de atraso para fazer a primeira universidade e por que que não fazia universidade nesse país porque a elite escravista desse país não queria que o povo aprendesse não queria que o povo lesse não queria que o povo estudasse porque se não os escravos não iam continuar sendo escravos muitos anos da conquista que eles tiveram o nosso povo tinha que ser mantido na ignorância quem tem dinheiro vai estudar em Londres quem tem dinheiro vai para Paris quem tem dinheiro vai para Nova York quem tem dinheiro vai para qualquer lugar e quem não tem dinheiro vai cortar cana ou vai trabalhar de pedreiro ou de ajudante de pedreiro e nós resolvemos dizer nós temos orgulho de pedreiro nós temos orgulho de cortador de cana mas nós queremos algo mais do que cortar cana e do que engenheiro e do que ser pedreiro a gente quer ser engenheiro a gente quer ser médico a gente quer ser advogado a gente quer ser diplomata a gente quer ser sociólogo a gente quer ser dentista a gente quer ter uma coisa porque a única coisa que a gente não quer é ser pobre é a única coisa que a gente não quer aí meu maestro veja uma coisa gente vocês já repararam? já repararam? eu quando fui trabalhar numa fábrica com 14 anos eu percebi a desgraça de não ter profissão quando você não tem profissão você não tem emprego e se tiver emprego não tem qualidade e o salário é muito baixo eu sei a diferença do Lula sem profissão e do Lula com profissão quando você tem uma profissão quando você está formado quando você tem um diploma quando você tem conhecimento você chega em uma empresa chega em um escritório chega em uma repartição mesmo que não tenha uma vaga a pessoa fica com o teu currículo se você não tem profissão é só não 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 e às vezes menina de 15 16 17 18 anos que está fazendo curso técnico que arruma um emprego para ajudar a família e não consegue um emprego porque não tem a maldita profissão que todo mundo deveria ter então gente eu tenho dito o seguinte nós conseguimos fazer com que 36 milhões de pessoas saíssem da miséria absoluta nós conseguimos elevar 40 milhões de pessoas a um padrão de consumo de classe média baixa nós conseguimos aumentar o salário mínimo todo ano nós conseguimos pagar benefícios da previdência social aposentadoria auxílio maternidade PCC em menos de 20 dias hoje tem uma fila de 4 anos para alguém receber um benefício da previdência social e já faz anos que não se aumenta o salário mínimo faz anos que não se aumenta o salário mínimo e nós aumentávamos todo ano a merenda escolar faz 5 anos que não aumenta em muitas escolas as crianças estão comendo biscoito seco ou biscoito com um pouco de leite eu queria que o Bolsonaro ou o Guedes que é o ministro da fazenda pegasse o filho dele pelo braço e levasse numa escola para ver a qualidade de comida que as crianças estão comendo para ver se eles gostariam de dar essa comida para o filho dele e nós conseguimos provar companheira Dilma que esse país pode ser melhor nós conseguimos provar que as pessoas podiam ter sonho de estudar nós conseguimos provar que o Nordeste não nasceu para ser miserável nós fizemos a transposição do São Francisco que Dom Pedro tentou fazer em 1846 e uma parte da elite brasileira não deixava ele fazer e nós fizemos para levar água para 12 milhões de pessoas que moram no semeado porque a seca é um fenômeno da natureza a fome causada pela seca é um fenômeno da falta de vergonha na cara de quem governa o país companheiros e companheiras eu tenho muito orgulho do orgulho que vocês tinham deste país quando a gente governou este país eu lembro que uma parte da elite brasileira começou a ficar com raiva de nós quando chegou no aeroporto e no aeroporto estava cheio de gente trabalhadora estava cheio de pobres viajando as pessoas não iam mais para o seu estado de ônibus as pessoas queriam de avião eles ficaram muito putos quando a empregada doméstica na segunda-feira vinha trabalhar cheirando o perfume que a patroa colocou na sexta-feira eles ficaram putos conosco quando a presidenta Dilma mandou para o congresso e sancionou a lei de legalização do trabalho da empregada doméstica eles ficaram putos conosco quando o jardineiro começou a ter direito de comprar um carro e trocar um carro todo ano eles ficaram putos conosco quando o pobre negro gente da periferia de escola pública começou a entrar na universidade a universidade hoje tem 51% de negros participado e a universidade brasileira era de brancos era apenas de branco você não via um médico negro um dentista negro um gerente de banco negro você não via quase ninguém porque estudar era um privilégio da supremacia branca que os pobres também brancos não tinham direito e nós conseguimos mostrar que esse país podia ser possível vocês estão lembrados quando nós entramos no governo o Brasil tinha uma dívida com o FMI a gente pagou e ainda emprestou 15 bilhões para o FMI vocês estão lembrados que a gente tinha uma dívida pública de 60.5% do PIB a gente deixou com 37% vocês estão lembrados que a gente nunca teve reserva a gente fez uma reserva para garantir a estabilidade nesse país vocês estão lembrados que o Brasil só exportava 100 bilhões passou a exportar 500 bilhões esse país ganhou destaque esse país começou a ter protagonismo internacional Riquião eu fui o primeiro presidente do Brasil a participar de todas as reuniões do G8 todas as reuniões do G8 porque o Brasil começou a ser levado em conta exatamente por conta da política da inclusão da política de inclusão que nós fizemos e foi no governo da presidenta Dilma que a ONU anunciou o Brasil saiu do mapa da fome ou seja o Brasil estava virando um país extraordinário não tem explicação não tem explicação para a nossa pobreza não tem explicação para ter 33 milhões de pessoas com fome nesse país não tem explicação para ter 106 milhões de pessoas comendo menos caloria e proteína do que deveria comer esse país é o terceiro produtor de alimento do mundo é o primeiro produtor de proteína animal do mundo esse país tem aquele ditado que diz onde se planta tudo dá então esse país só voltar a respeitar o povo então eu quero voltar para dizer para eles que outra vez o PT e o Metalúrgico junto com vocês vão consertar esse país esse país vai voltar a gerar os empregos necessários esse país vai voltar a respeitar as pessoas um presidente precisa conversar com o sindicato precisa conversar com as organizações de mulheres precisa conversar com os negros com o quilombola o presidente tem que conversar com todas as religiões tem que conversar com o empresário aquele palácio é para entrar empresário mas é para entrar sem teto é para entrar as pessoas que catam papel na rua é para entrar os indígenas e por isso estejam preparadas porque vai votar o ministério da mulher vai votar o ministério da igualdade racial nós vamos criar o ministério dos povos originários e os indígenas vão ter direito de ter o ministério e cuidar da sua própria terra nós queremos dizer que o ministério da cultura vai votar e em cada capital vai ter um comitê cultural se prepare artista do Paraná porque em cada capital vai ter um comitê cultural para que a gente possa nacionalizar a cultura brasileira e a gente não fica apenas vendo a cultura produzida no eixo Rio-São Paulo o Brasil gosta do Rio o Brasil gosta do São Paulo mas o Brasil é muito mais do que Rio e do que São Paulo o Brasil são 27 estados que produzem cultura que tem artistas extraordinários e a gente vai recuperar porque esse país vai ser outro e presta atenção presta atenção numa coisa que é muito importante a gente vai ter que voltar e fazer mais e fazer melhor a gente vai ter que fazer mais e fazer melhor agora eu estou com 76 anos de idade e eu quero dizer Rigão que você é um espelho quem tiver a nossa idade quem ainda não tiver não se sinta velho não é os anos que pesam nas costas da gente ou nas pernas o que pesam nas nossas pernas é a gente ter ou não ter uma motivação para viver é a gente ter ou não ter uma causa para a gente lutar e eu tenho uma causa para lutar que é o povo brasileiro e que é recuperar esse país talvez eu tenha quatro anos de mandato para fazer o que precisa ser feito nesse país a primeira coisa que eu quero fazer reunião na primeira semana é convocar uma reunião com 27 governadores para saber o problema de cada estado para saber o que precisa ser feito na área da educação da saúde e da infraestrutura depois eu quero me reunir com os prefeitos porque você não pode ter um país rico com cidade pobre o povo mora na cidade é na cidade que o povo tem escola é na cidade que o povo tem o bairro é na cidade que o povo tem a vila é na cidade que ele quer ser o médico é na cidade que a sua família vive e é lá que ele quer ter acesso às coisas então a cidade tem que ter uma vida de qualidade para as pessoas e o papel do governo federal é criar as condições para o desenvolvimento das cidades brasileiras eu vou votar a região para que esse país volte a ser respeitado no mundo eu vou votar para dizer alto e bom som eu tenho um profundo respeito pelos produtores rurais do agronegócio eu tenho um profundo respeito pelo que eles produzem por esse país mas eu quero dizer eu tenho um profundo respeito e quero dizer que não haverá mais invasão na Amazônia não haverá mais corte de madeira ilegal não haverá mais garimpo ilegal neste país o país tem terra extraordinária terra degradada e gado pode ser criado em muita quantidade pequeno espaço porque você já pode criar gado confinado tratar o gado até ouvindo música para você poder exportar como diz que o japonês faz então esse país esse país vai ter esse país vai ter motivação esse país vai ter uma política federal que forse para coibir e acabar com o narcotráfico nesse país nós vamos voltar riquião as forças armadas brasileiras as forças armadas brasileiras vai voltar a ter o papel nobre que está definido na nossa constituição as nossas forças armadas não tinha que estar preocupado em fiscalizar é a urna quem tem a obrigação de fiscalizar é a justiça eleitoral os partidos políticos e o candidato as forças armadas elas vão ter que cumprir com a sua função de garantir a soberania desse país contra possíveis inimigos externos de garantir a nossa soberania tomando conta do nosso território tomando conta da nossa fronteira tomando conta do nosso espaço aéreo e tomando conta da nossa fronteira marítima nós queremos as forças armadas preparadas equipadas bem formadas para ninguém se meter a invadir o Brasil não queremos as forças armadas se metendo nas eleições do nosso país e nem querendo controlar a urna nós nós já lidamos com as forças armadas e as tratamos com muito respeito e vamos tratar com muito respeito e é preciso que alguns de lá tratem a sociedade civil com respeito que nós sabemos cuidar de nós e não precisamos ser tutelados depois desse país precisa de um presidente civilizado um presidente que saiba que mulher não quer ser mais objeto de cama e mesa mulher quer ser o que ela quiser é preciso cumprir a constituição e regular a lei para que a mulher ganhe igual o homem se fizer a mesma função ou ganhe mais é preciso que a gente impondere as mulheres para a gente não ver o crescimento do feminicídio para a gente não ver todo dia na televisão a barbárie de um homem matando a sua mulher com facada com machadada com tiro esse cidadão que faz isso ele tem um caminho é a cadeia e por isso nós criamos a lei da penha Maria da penha que é para garantir o direito das mulheres que só deve viver com o homem se ela tomar a decisão de que vive por amor uma mulher não pode viver com o homem atrás de um prato de comida para o filho ou com medo desse homem eu dou com vocês o exemplo da minha mãe dona Lindu que largou meu pai com oito filhos minha mãe saiu de casa com oito filhos ninguém tinha profissão ela foi morar num barraco e ela conseguiu criar os oito filhos mas não aceitou a imposição do meu pai em cima dela e as mulheres só vão se libertar quando as mulheres pararem de ter medo de ameaça de homem denunciar porque o cidadão que levanta a mão para bater numa mulher não merece ser chamado de homem merece ser chamado de trato merece ser chamado de qualquer outra coisa menos de homem mão de homem foi feita para trabalhar ou para fazer carinho nos seus filhos e na mulher amada e não para achar que pode bater que é mais forte esse país vai mudar a partir do governo nós vamos recompor os ministérios mas sobretudo a gente quer estabelecer uma nova relação com a sociedade brasileira nós não somos donos do país a gente ganha as eleições a gente não é dono a gente é uma espécie de síndico nós vamos voltar a fazer as conferências nacionais para que vocês decidam as políticas públicas qual é a política boa de educação qual é a política boa de saúde qual é a política boa de segurança qual é a política de cultura é vocês que decidem não sou eu às vezes tenho orgulho de não saber porque eu não sabendo eu pergunto pergunto para uma pergunto para duas porque o governante ele acha que sabe tudo ele acha que não pode perguntar e muitas vezes ele erra por ignorância porque ele não tem humildade de pedir as coisas esse país companheiros e companheiras vai melhorar você não sabe o orgulho que eu tinha quando eu ia no nordeste e os governadores falavam assim para mim os governadores falavam assim para mim os governadores falavam Lula aqui o povo abandonou o jumento e comprou voto o jumento tão solto nas ruas nas estradas sendo atropelado porque o povo comprou moto e eu quero é que o povo compre moto compre carro televisão computador e quero que LGBT quem mais seja respeitado porque nós nós temos que respeitar vocês viram o que fizeram com o menino do Real Madrid ontem o Vinícius Júnior aquele menino do Flamengo que foi para o Real Madrid cada gol que ele marca ele dança ontem uma lição de preconceito acho que o diretor do Atlético do Madrid com relação a ele e nós precisamos ter certeza que o preconceito é uma coisa nojenta é uma doença cada um de nós se veste como quer cada um de nós dança como quer cada um de nós curta do seu corpo como quer porque afinal de contas o nosso corpo quer liberdade e a gente quer que ele tenha liberdade e fazer o que a gente interessa não veio falar para mim de liberdade religiosa não veio falar porque quem regulou a lei de liberdade fui eu em 2003 quem criou quem criou a marcha com Jesus fui eu não foram eles alguns mentirosos tentam se apropriar de Deus o nome usando o nome dele em vão eu acho que não é necessário e eu acho que vocês compreendem a gente não precisa a gente não precisa que o Estado tenha religião e a gente não precisa que a igreja tenha partido o que a gente quer é que o Estado o Estado conviva com todas as igrejas e a gente não pode aceitar que nenhuma de respeito de outra eu já vi cenas aqui no Brasil de gente chutando a Paris chutando Nossa Senhora Aparecida eu já vi aqui nesse país deputado xingando o Papa eu já vi aqui nesse país pessoa tentando derrubar terreiro da nossa famosa e querida religião de matriz africana e nós precisamos dizer a todo mundo cada um tem liberdade de seguir a sua fé e a sua religião não existe uma verdade absoluta não existe uma única religião não existe então companheiros e companheiras eu queria fazer um desafio para vocês vamos reconstruir esse nosso país ele é nosso ele é nosso ele é de cada um de nós ele é inclusive daqueles que vocês ainda vão colocar no mundo que não nasceu porque hoje a gente tem que estar plantando o futuro mas a gente tem que saber que as pessoas precisam comer sem comer a pessoa fica feia a pessoa não fica inteligente vocês sabem que se até sete anos de idade a criança não ingeria as calorias e as proteínas necessárias essa criança vai ficar com problema de debilidade mental então comer comer é bom comer é bom está de barriga cheia bonito a fome é feia e eu já passei fome eu já passei fome eu fui comer pão pela primeira vez com sete anos de idade não é possível no século 21 a gente tem criança que vai dormir sem comer um pãozinho sem ter um copo de leite sem ter um chocolate sem ter alguma coisa para comer não é possível que as pessoas não possam ter um prato de feijão com arroz um bifinho assebolado cheio de um bifinho assebolado e quando eu falo do churrasquinho quem é que não gosta do churrasquinho de tomar uma cervejinha gelada num sábado e domingo com a família é pecado não é pecado esse país a gente pode construir ele está nas nossas mãos nós já provamos uma vez então companheiros e companheiras companheiros e companheiras eu digo a vocês que eu estou assumindo com vocês eu quero eu estou assumindo com vocês um compromisso de vida eu quero que vocês saibam que eu estou assumindo um compromisso de vida com vocês eu não precisava mais disso não precisava eu tenho 76 anos de idade ah casei com a janja dia 18 de maio eu penso que Deus eu quero viver 120 anos mas se não der pode ter 115 116 então gente eu quero que vocês saibam que eu estou assumindo um compromisso de vida eu quando deixei a presidência eu tinha 87% de bom e ótimo toda pesquisa eu estou dito como melhor presidente da história desse país eu não precisaria voltar mas eu quero voltar primeiro porque eu confio em vocês segundo porque eu confio no Brasil e terceiro porque eu confio no taco de vocês que vão me ajudar a governar esse país e fazer esse país ser melhor a gente só quer voltar sorrir trabalhar morar namorar estudar passear é só isso que a gente quer nós não queremos nada demais mas tem uma elite perversa tem uma elite perversa que não quer companheiro baixo eu quero que você saiba que a agricultura familiar vai voltar a produzir mais comida porque se for necessário o governo vai comprar eu tenho um profundo respeito pelo grande produtor de soja de cana de milho mas se ele quiser comer um frangue caipira ele vai ter que comprar da pequena propriedade rural então nós temos que nós temos que conviver com os dois da forma mais tranquila eu convivo com o Sabete que é fazendeiro e do lado dele eu tenho uma propriedade eu crio um portinho que ele vai me comprar eu crio uma cabinha que ele vai querer leite eu crio uma vaquinha que ele vai me comprar não é preciso ser inimigo é preciso apenas que a gente aprenda a conviver por isso meus companheiros e companheiras eu quero de coração dar um beijo no coração de cada um de vocês de cada homem de cada mulher de cada metalúrgico de cada bancário de cada enfermeira de cada professor e professor de cada cabaio com o Pedro do Correio de cada um que trabalha num bar de cada um que está desempregado esse país vai voltar a tratar os seus filhos com carinho com respeito porque eu quero que vocês sabem eu não quero governar eu quero cuidar eu quero cuidar das pessoas como quero que vocês escondam os filhos de vocês por isso meu querido Riquião meu caro Roberto Riquião eu quero dizer para você uma coisa você é um exemplo a ser seguido nesse país você é um exemplo se o povo do Paraná quiser alguém sabe que tem a dignidade com D maiúsculo o povo do Paraná votará Riquião no dia 2 de outubro e na Rosane para o Senado e se sobrar depois de votar deputado estadual deputado federal senador governador se sobrar um pouquinho de voto vote para a presidência da república no Lulia Paz e Amor que eu agradeço a vocês um abraço gente um abraço obrigado Curitiba obrigado Boca Maldita obrigado Paraná nós vamos vencer essas eleições e esse país vai voltar a ser feliz vai voltar a sorrir não haverá mais decreto liberando arma haverá decreto liberando livro para que os nossos filhos possam ler e estudar é isso gente um abraço sem medo de ser feliz quero ver chegar Lulalá com dignidade Lulalá o Brasil merece outra vez oportunidade da sorrir e brilhar nossa estrela o Brasil o Brasil o Brasil muito obrigada Curitiba obrigada Paraná e para nossa foto a gente pede com as duas mãos assim o L e o Lula no primeiro turno levantem as mãos para a foto bem bonita obrigada a todos todas todas que nos acompanharam nesse ato sensacional nessa caminhada rumo à vitória no primeiro turno uma palavrinha última eu tenho que fazer uma merchandising cadê o livro cadê o livro ó o companheiro Mário Milani há muito tempo atrás eu conheci ele e ele premiou o PT com esse L a primeira vez que eu vi esse L não só ele falando depois eu passei aqui um dia eu vi no muro até pintado de amarelo um L assim e hoje isso aqui virou símbolo de muita coisa nesse país se vocês puderem eu não sei qual é a livraria que está vendendo a voz do gesto ou seja .com.br e ajude o Milani a produzir mais mãozinha assim aberta gente um abraço queridos é isso aí agora é Rosane Requião e Lula é o Brasil da esperança obrigada gente Lula lá brilha nossa estrela Lula lá renasce a esperança Lula lá o Brasil criança na alegria de se abraçar Lula lá com dignidade Lula lá o Brasil merece outra vez oportunidade pra sorrir pra sorrir e brilha nossa estrela Lula lá brilha nossa estrela Lula lá renasce a esperança Lula lá Lula lá o Brasil criança na alegria de se abraçar Lula lá com dignidade Lula lá o Brasil merece outra vez oportunidade pra sorrir e brilha nossa estrela para começar o dia em boa companhia buscar notícias do PT tudo bem buscando notícias do PT quarta-feira 22 de junho você está ouvindo notícias do PT acordou sem tempo a gente atualiza enquanto se desloca ou se exercita Gilmar Tato bom dia secretário bom dia Amanda bom dia a todos os ouvintes não gosta de almoçar sozinho? olha quem pode convidar pra estar com você eu tenho orgulho de passar para a história como o presidente que mais criou emprego bom dia a todos os companheiros e companheiras que estão aqui achou muita informação? não se preocupe na sexta a gente resume eu sou Thais Ladeira e esse é o 13 minutos podcast semanal de notícias PTcast a voz do partido dos trabalhadores e das trabalhadoras ouça pelo nosso site ou principais agregadores sabe por que Lula é considerado o maior presidente da história? porque ele tem compromisso com o povo Lula conhece nossos problemas porque viveu o mesmo ele liderou o país no momento de maior prosperidade da história e saiu com aprovação recorde de oitenta e sete por cento já foi homem do ano capa de revista ele é o cara respeitado no mundo inteiro é o cara tá voltando pra melhorar a vida do povo Lula presidente pra alcançar o resultado que você sempre quis em pouco tempo vou te dar uma dica Lula presidente esse Lula que você está vendo tem mais experiência do que o Lula de cinquenta anos que ganhou a primeira eleição com uma energia de trinta anos e a motivação e o tensão de brigar por esse país pode ficar certo que nós iremos recuperar o Brasil para um país forte é Lula presidente o Brasil da esperança o programa Samu é uma fotografia de uma coisa bem sucedida no Brasil e todo mundo sabe que muita gente foi salva por conta do Samu quem vier numa UPA vai sair daqui com o remédio porque nós ao longo da história cansamos de ver pessoa sair com receita e morrer com a receita embaixo do travesseiro porque não tinha dinheiro pra comprar o remédio na hora que a gente chegar aqui e tiver um problema grave essa pessoa imediatamente ela vai receber todo o tratamento aqui aí vai ser colocada numa ambulância onde ela vai ser tratada com carinho e vai direto pro hospital aonde vai ter um leito esperando essa pessoa pra ser recebida como todo mundo tem direito de ser recebido o mais médico é que você vai dar oportunidade ao cidadão que não tem acesso a nenhum médico a ter acesso ao primeiro médico de tratamento e quando esse cidadão tiver acesso ao médico ele vai querer mais saúde sabe então toda vez vai precisar mais médico vai precisar formar mais gente quem faz transplante nesse país é pago pelo SUS e aparece a fama do hospital particular mas quem pagou é o SUS o que é isso aí menino aumente esse som e faz o L faz o coração grandão desenrola o Brasil tem gente e faz o L faz o coração grandão vem o Léo cara o cara é o Lula o coração da gente que te pediu chama o Léo cara o cara é o Lula o homem do povo o melhor presidente do Brasil quem nunca abandonou o povo não dá pra esquecer a sua história se parece com a de tanta gente a vera de ser tempo bom pra se viver pois você é diferente adivira o sol nosso povo vai brilhar o Brasil todo te chama a esperança tem nome o Brasil da esperança é você o Brasil Lula é o cara o cara é o Lula o coração da gente que te pediu Lula é o cara o cara é o Lula o homem do povo o melhor presidente do Brasil e faz o L faz o coração grandão desenrola o Brasil tem gente e faz o L faz o coração grandão desenrola o Brasil tem jeito e faz o L faz o coração grandão desenrola o Brasil tem jeito faz o L faz o coração grandão desenrola o Brasil tem jeito o Brasil tem jeito e faz o coração o Brasil tem jeito e faz o coração o Brasil tem jeito Obrigado.